E eu tô aqui, eu tenho um brazo semolito pra matar um bug secreto aqui, que não fui eu que descobri. Pois é, galera. Mas Daniel, você tá, não foi você que descobriu. É o seguinte, galera. Eu conversei com o cara do canal BuzzBuzzNatorFan, ok? E ele gravou um vídeo lá, assim, de bug, né, que ele descobriu, que eu nunca tinha visto, né? E hoje eu conversei, com permissão a ele, fazer um vídeo baseado na ideia dele. Tô deixando aqui o subscribe canal dele, BuzzBuzzNatorFan, vai tá aqui na descrição, tá bom? Também tem um, o BuzzBuzzNatorFan canal secundário dele, e ele também tem um outro canal, que é o DARP, que o músico é o salto, vai tá tudo aí embaixo na descrição. Mas, bom, é o seguinte, esse bug aqui consiste em dois botões, né, pra você fazer um bug aqui, só dois botões. Eu vou ganhar essa setinha aqui, pra baixo, do lado da porta e do lado da direção, né, aqui em cima, galera. Você aperta ela, né, aí tem o botão de sair, sair, certo, ó, o adanho, né, aqui em cima, tá tudo bem, mas é uma solução que a gente já sabe, né? Então eu vou botar aqui o ônibus, e também tem essa daqui, pode, pode tá com qualquer coisa, tá bom? Então eu vou botar aqui, 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 eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui, 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 eu vou botar aqui na primeira, pode ser em uma segunda, na terceira, mas você tem que, olha isso aqui, tá vendo? A gente agora vai feita a volta para o jogo, e agora você vai desativar aqui, olha, vocês estão vendo, tá com o painel do, como se estivesse no ônibus, mas tem muita parte que eu tô fora do ônibus, então, olha isso aqui, tchau buzão, e dá até pra eu voar ao mesmo tempo também, tchau buzão, galera, eu acho muito top esse bug, então, foi o, foi graças ao, foi o que eu consegui, e eu gostaria de deixar os créditos, né, porque foi graças, foi tudo graças a ele, tá bom, galera, então, vão ao canal dele, se inscrevam, vão ajudar ele a aumentar o número de inscritos, já que ele gravou um vídeo tão top, e depois que sai a atualização do 2x8, ele me falou que vai começar a gravar gameplays lá no canal dele, então, se inscrevam lá, que é, o canal é muito top, e também se inscreva aqui no meu canal, tá bom, e deixa o like no vídeo, no vídeo aqui, deixa o like lá no vídeo dele, tá bom, porque a ideia é dele, eu não descobri nada, eu só vi o vídeo, eu a permissão, no título até descobrimos, né, mas, né, foi eu que falei com ele, ele me deu os créditos, ele, ele me deixou pra fazer o vídeo dando os créditos, e a ideia foi dele, então, agradeço muito aí a você, meus Dracelator fã, então, muito obrigado, obrigado, valeu, valeu, tchau, e fui!